Olá, hoje eu tenho uma alegria muito grande de falar com vocês, porque vou conversar com camarada Roberto Diogo Costa, 55 anos de militância, ex-dirigente do Sindicato dos Químicos Unificados, membro da oposição e a vida toda comunista. Graças a Deus, não é, Roberto? Graças a Deus. Que história bonita, hein, cara? É, eu comecei, veja bem, eu estudava em colégio de Estado e lá, sabe, aqui no Brasil e principalmente em São Paulo, no Estado de São Paulo, o movimento estudanteiro era bastante forte. E naquela época, então, eu entrei para o partido e estou no partido até hoje. Então, a reivindicação sempre teve a tona, né? Sempre teve a reivindicação do movimento estudantil, nunca acabou. Sempre teve a luta. E nem vai acabar, porque está sempre questionando alguma coisa. E como você veio parar nos químicos, assim? Fala um pouquinho para nós. A luta de química é o seguinte, a minha profissão de inicial é panificador, padeiro. Aí, cansado, eu tive muitos anos, porque padaria só trabalhava à noite, então eu falei, vou mudar um pouco, entendeu? E para mudar, eu entrei em uma indústria química, que é a Miracema Nodex. Na Miracema Nodex, eu fiquei dez anos e meio dentro da fábrica. E nesses dez anos e meio, quando eu entrei na fábrica, em 87, eu fiquei sabendo do sindicato, fui para o sindicato e me filiei ao sindicato. E nisso que eu filiei, surgiu a oposição. E eu fiz parte dessa oposição e vim para o sindicato. Em 87, você já ajudou a primeira chapa da oposição, então? Eu já participei da primeira chapa da oposição, aí entrou uma roubada, os peligros roubaram. Literalmente, né, Roberto? Roubaram a eleição. Roubaram a eleição, fraudaram. Não sei como eles fizeram isso. Eu sei que houve roubo de urna, né, lá na Rode, lembra? Lembro, claro. Na Rode, do Tom, né? Eu sou novinho, viu, só para dizer, eu sou novinho, todo mundo sabe, mas em 85, 84, a gente já estava no ETK fazendo o movimento estudantil, que é um colégio de química, e a gente já aproximou desse povo a partir do Jorjão, que era mais velho, que já se dava lá, não é o Jorjão? Jorjão, Jorjão, isso mesmo. Então, aí, quando foi, houve aquele processo tumultuado eleitoral, tumultuado, e o que acontecia? Os peligros, eles, para limitar a nossa participação, eles pegavam e chamavam aquele pessoal da academia para circular o sindicato, para impedir até a gente de falar. Só que, né, após a eleição, que foi fraudada, e foi constatada que foi fraudada, E essa eleição foi uma diferença pequena, a Rode, foi 20 e poucos votos, não foi? 26 votos, para mim. 26 votos, mesmo com fraude, a oposição era para ganhar da pelegada que estava no sindicato desde a ditadura, né, Roberto? 26 votos. Aí o que aconteceu? Eles fizeram aquele processo tumultuado em roubar, fraudar a eleição, depois eles chamaram uma assembleia para o dia 21 de abril. Mas essa aí foi em 90, a eleição de 87, não foi? Essa aí eles fizeram o mandato inteiro, teve uma nova eleição em 90. Em 90, nessa de 90, que eles fraudaram que houve o roubo das urnas lá na Rode e do Tom. E eles tiraram todo mundo da porta do sindicato na bala, não foi? Tiraram. Na bala, teve companheiros que teve que se jogar na vitrine, não foi isso? Isso. As urnas foram levadas para oitavo DP, um caos, um caos. Os pedregos, eles pegaram, chamaram uma assembleia para o dia 21 de abril para ratificar, ratificar a eleição. Só para relembrar, né, Roberto, o que aconteceu então? Em 90, houve a eleição, eles fraudaram o sindicato através do advogado José Mário, que era estagiário, inclusive, entrou na justiça, não é isso? Isso. Entrou na justiça, depois de quase um ano, a justiça declarou vacante a direção do sindicato. Aí eles chamaram a assembleia que você está se referindo. Segue aí. Aí, nessa assembleia, nós tivemos apoio muito forte dos mitológicos de Campina, na época, que foi de uma força muito grande para nós, a construção civil e os rodoviários de Campina. Lembra do Moisés? Lembra, claro. Do Moisés. Então, eles deram uma força muito grande para nós. Aí nós fomos para a assembleia e eles, os metalúrgicos químicos de São Paulo e os metalúrgicos de São Paulo também vieram para dar uma força para nós. E aí, o que aconteceu? Nessa assembleia, eles foram destituídos. E destituídos. Alguém tinha que tomar, assumir. Então, assumiu. Foi criada uma comissão. Mas dá uma paradinha, mas foi confuso a assembleia. A assembleia, a maior assembleia que eu já vi na minha vida. Começou às nove da manhã, foi até às quatro da tarde, mais ou menos. Terminou era quatro e meia da tarde. Porque quando eles viram que eles eram minoria e ia perder a assembleia, eles se trancaram dentro do sindicato. Trancaram dentro. Armados e com segurança. Isso. Quem estava do lado de fora, teve que adentrar o sindicato, desarmar o pessoal. Isso. E que também, naquela época, em 91, todo mundo não tinha essa lei de porte. Não, não tinha. O negócio corria frouxo. Então, se a gente tivesse dado moda, não tinha acontecido nada, né, Roberto? Aí o pessoal entrou e elegeu a junta governativa. Destituiu eles. Quem era a junta? Foi uma comissão primeiro. Ah, uma comissão. Foi eu. Verdade. Uma comissão eu, o Braz e o Sávio. E o Sávio, verdade. Depois que nós entramos, aí que formada a comissão, que tinha que assumir, porque destituiu a pelegada, e aí que aconteceu. Logo em seguida, através do Zé Mário, né, o Zé Mário Caruso, aí a gente criou, instituiu a junta governativa. Que foi em setembro. Foi em setembro. A junta governativa, que era para concluir o mandato que a pelegada tinha fraudado. Agora, fala um pouco. Vocês, como essa comissão provisória, foi um drama essa transição, porque os caras não entregaram o sindicato de barato. Fala um pouco desse drama aí, desses momentos. Aí aconteceu o seguinte, a gente não podia sair do sindicato, fiquei 15 dias sem ir embora para a minha casa, eu e vários companheiros. Ameaçado de morte. Ameaçado de morte. Não podia sair, porque se sair, tinha alguém lá fora esperando a gente para atirar na gente. E... Seguranças deles, rondando a casa dos companheiros, mesmo eles estando no sindicato. O Zé Joaquim foi com capanga lá na minha casa, lá, vigiar. Aí eu cheguei, na minha casa, o Zé Joaquim estava com um carro, com a Brasília Vermelha, vigiando eu chegar na minha casa. Quer dizer, a gente não tinha sossego, estava inseguro, então foi nessa daí que eu fiquei 15 dias no sindicato, sem ir para a minha casa, porque ele correu o risco de ser morto. Entendeu? E aí, depois de setembro, elege a junta governativa com nove companheiros. Nove companheiros. Essa foi uma história bonita e hoje passaram-se, em 91 para 2019, 28 anos, né? 28 anos. O sindicato tinha mais de 2 milhões de dívidas, gente. Naquela época, já que era o INSS, não tinha nenhum carro, tudo sucateado, não tinha sede, nem subsede. Por quê? Porque a oposição, né, Roberto, ela existiu desde 86 e ela vinha na Assembleia e ela participava, não deixava de contar. Então, eles foram desviando o dinheiro e sangrando o sindicato. Aí eu te pergunto, camarada, tudo isso valeu a pena? Valeu a pena porque o resultado está aí. Precisa de resultado melhor do que esse? Não, né? Então você se sente orgulhoso dessa juventude que te veio, substituiu, seguiu o trabalho? Olha, para mim, é o maior orgulho que eu sinto na minha vida até hoje, ter participado desse movimento e de ver o sindicato na situação que está hoje. O sindicato que só devia para tudo quanto era lado, devia para dentista, devia para advogado, devia para um monte de lugar. Fornecedor, né? Fornecedor. NSS, uma dívida gigantesca, mais de um milhão. É, para o NSS era uma dívida grande que demorou um tempo para a gente terminar de pagar. E eu lembro que eu fui para a Secretaria da Administração, lembra? Lembra? E a gente teve que lidar com todos esses problemas ali. Olha, foi difícil, não foi fácil. Então hoje, para mim, eu dou graças a Deus de estar vivo, de poder contemplar a realidade de hoje e ver o que aconteceu, a transformação que aconteceu. E sem contar com a transformação da colônia de férias lá, pelo amor de Deus. Aquilo lá era uma coisa esquisita, uma coisa de louco. Hoje, o pessoal dos metalúrgicos tem inveja de nós lá. Você sabia disso? Não, eu não sabia, não. É, tá bonitão. Olha que coisa boa. Deixa eu te falar, eu vou lembrar algumas histórias pitorescas. Você no movimento. Lembra que nós dois, no início, éramos os únicos liberados? Eu e o Jesus. Até eu fiquei dois anos e não aguentei pedir água. Falei, volta para a fábrica, porque isso não estava aguentando. Ficou muito à madrugada para fazer a base inteira e tal. Fui três anos liberados. Hoje nós temos onze liberados para fazer o serviço que nós fazíamos em dois, Roberto. Eu fazia em dois. E você não dirigia ainda, hein? Não, não, não. Ave Maria, era terrível. Roberto, cara, mas você não sabe como é gostoso dialogar e saber dessa história linda que você passou para a gente de vida. Você sempre foi uma pessoa abnegada e sempre lutando em favor da classe. Então, eu quero aqui, em nome da direção dos químicos, em nome dos trabalhadores, te agradecer demais, cara, por essa história linda de vida que você tem, nesse momento onde a gente precisa de gente abnegada que acredita no mundo novo, que acredita que os trabalhadores podem ter uma vida melhor. Então, eu quero deixar aqui, camarada, o nosso agradecimento sincero dessa diretoria e todos os trabalhadores químicos para você, porque você é uma figura... Comecei atuando na comissão de fábrica, a primeira comissão de fábrica da minha cena, lembra? É verdade. Da comissão eu fui para... E para a gente fechar esse programa, eu quero que você mande uma mensagem para a juventude química e para a juventude trabalhadora, Roberto, olhando para aquela câmera lá. Eu quero deixar uma mensagem para os companheiros, trabalhadores da indústria química, os mais jovens, que a luta, ela não para, ela continua e depende de todos os companheiros, principalmente os mais jovens. Abre a mente e venha para a luta. Ouviram e viram, nós da classe trabalhadora só temos uma alternativa, se organizar, estar junto e lutar. Tudo que a gente conquistou nessa vida foi com luta. A elite, a Casa Grande nunca nos deu nada. Então, é muito importante essa mensagem que o Roberto nos traz, de que é a luta que muda a vida. Obrigado, até o próximo programa. Obrigado, até o próximo programa.